O prefeito Felício Ramut anunciou na última sexta-feira a reclassificação de São José dos Campos para a fase laranja do Plano São Paulo. O anúncio foi feito antes mesmo da decisão do governo do estado que também reconduziu a diretoria regional de saúde de Taubaté a segunda fase do Plano São Paulo. Desde a tarde da última sexta-feira, os comércios, bem como restaurantes, já puderam funcionar até às oito da noite. Outros estabelecimentos foram beneficiados pelas medidas mais flexíveis, como academias, salões de beleza, shoppings, escritórios e concessionárias. Estes locais devem funcionar com capacidade de público reduzida a 40% além da adoção de protocolos. Em Jacareí, a fase laranja do Plano São Paulo passou a vigorar no último sábado. Com a publicação das regras do decreto municipal na cidade, comércios, serviços e shoppings puderam funcionar também até às oito da noite. Na verdade, ninguém pode reclamar. Deu uma melhorada, né? Poderia ser diferente, mas ainda que vamos que vamos. Agora, é importante que as pessoas não se aglomerem, que respeitem os protocolos, entendeu? Não faça como aquele estadão no avião da Gol lá que insistiu em não colocar a máscara, brigou com os outros passageiros do avião, entrou a Polícia Federal, teve que voltar o avião para o aeroporto. Aí não, né? Agora, se mantiver aí esse isolamento social, usando máscara, respeitando protocolos, respeitando as pessoas que estão à sua frente ou estão atrás, a coisa melhora. Caso contrário, vai ficar difícil, né? Exatamente, Clemente. Eu acho que dentro desse contexto é aquela velha história que a gente vem falando aí nos últimos meses a respeito disso, e a empatia, a preocupação com o próximo. Quando você está utilizando máscara, por exemplo, já que a gente... Vamos esquecer a questão de saúde mesmo. Vamos falar da questão de preocupação com o próximo. A gente viu a dificuldade dos comércios, do pessoal que trabalha com atendimento ao público, nesse período com tudo fechado de novo. Quer dizer, você que é usuário, que é consumidor, também pode contribuir com esse pessoal utilizando máscara. Porque senão quem vai tomar a multa é o comerciante. Não custa nada, não custa nada. E você, como eu disse, nem entrando no mérito da questão da saúde. Que é o mais importante. Sim, sem dúvida. Exatamente. Pense nisso. Você vai estar ajudando o próximo. E nesse momento, todo mundo tem que ajudar. Senão, não vai dar certo.